Essa é foda, viada Gente, tipo assim Por que vocês ficam negando o meu beijo? Primeiro beijo que eu estive em 2022 Foi uma pessoa ali a cara Eu queria que você fosse uma pessoa especial Ai, Melissa, que mentira, amor Você não queria nada Eu queria ser Você na minha cama pelada Você se beija, ferro com tudo Imagina a setada Imagina a gente morando essa madrugada